Olha para o céu e não o queiras trocar pela terra, olha para o inferno e não te lances aí por um prazer momentâneo, olha para Jesus Cristo e não o renuncies pelo mundo, e quando a prática das virtudes te parecer árdua, canta com São Francisco, é tão grande o bem que espero, que a dor com prazer tolero. São Francisco de Sales, um santo da igreja, escreveu um grande livro de espiritualidade chamado Filoteia, neste livro ele escreve um verdadeiro manual de santidade, em que ele se dirige, ele escreve se dirigindo a Filoteia, que significa uma alma que ama a Deus, uma alma devota. E nesse vídeo eu quero dar 5 razões para ler Filoteia, para ler este livro, que é um grande livro de espiritualidade e que pode nos edificar grandemente na nossa vida espiritual. Essas 5 razões são baseadas nas 5 partes em que são divididas este livro, e que afinal constituem 5 áreas em que o fiel deve se aprofundar para crescer em santidade. Este livro nos proporciona muito além de uma mera compreensão, ele nos leva à prática, então é o entender para praticar, o entender para fazer. É por isso que este livro é permeado de conselhos muito práticos para a vida do fiel cristão, para o católico que quer crescer em santidade. Então agora vamos lá, são 5 razões para ler Filoteia. A primeira razão para lermos Filoteia é nos introduzirmos na vida devota e no amor divino. Esse é também o objetivo da primeira parte deste livro Filoteia, em que São Francisco vai introduzir ao leitor o que é, o que consiste uma vida devota, uma vida de devoção, o que consiste a devoção, o amor a Deus. Então são os primeiros passos para o fiel trilhar para que ele possa ter uma vida devota, para que ele possa se introduzir nesta caminhada rumo à santidade. Então além de explicar o que é a devoção, ele vai falar um pouco sobre o que é pecado e a importância de se confessar, fazer uma confissão geral de todos os pecados da vida, e também uma boa comunhão, em que a alma se entrega a Deus ao mesmo tempo em que Deus se entrega a alma. Essa verdadeira comunhão com Deus que nós temos acesso com o sacramento da comunhão com a Eucaristia, a Sagrada Eucaristia. E essa primeira parte do livro também é muito interessante, porque ela dá uma série de meditações para o leitor, meditações muito profundas e sobre coisas muito básicas, como Deus, céu, inferno, purgatório, sobre o homem e o pecado, são temas básicos e essenciais. O segundo motivo é crescer em santidade pelos sacramentos e pela oração. Nessa segunda parte do livro, ele dá uma série de explicações sobre os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão e da Eucaristia, e também sobre a oração, como fazer uma oração, como rezar, como levar a nossa alma a Deus. Então, essa parte é muito importante, porque ela dá uma série de conselhos muito práticos para o fiel sobre como confessar-se, como confessar-se com um sacerdote de forma perfeita, como fazer uma boa comunhão, como comungar bem, como assistir bem a Santa Missa, como rezar, como se recolher para orar, para rezar, falar com Deus, para meditar. Então, com os sacramentos, Deus vem até nós, e com a oração, é nós que vamos a Deus. E estes dois movimentos são necessários, são importantes para nós estarmos em comunhão com Deus. O terceiro motivo é para praticar as virtudes. São Francisco de Sales dedica essa terceira parte do livro para falar sobre as virtudes. E ele vai destacar muito sobre a virtude da humildade. Além disso, ele fala sobre as outras virtudes. Ele fala muito sobre a castidade, sobre a paciência, a mansidão. Então, ele vai falando sobre essas virtudes. E também dá conselhos práticos de como nós podemos viver a castidade, como um casal que está unido em matrimônio vive a castidade, deve viver essa castidade no seu matrimônio. Então, é uma parte interessante para compreendermos o que é as virtudes, e principalmente, como vivê-las em nossa vida. A quarta razão é entender como livrar-se das tentações e das ciladas do inimigo. Nós que tentamos, que buscamos viver a santidade, sabemos que não é fácil. É quando uma alma busca a santidade que o inimigo mais vai tentá-la para tirá-la desse caminho. Porque é claro que Satanás não quer que nós sejamos santos. Ele quer a nossa alma. Então, há muitas tentações, muitas ciladas que nós devemos compreender e ter o discernimento de saber quando é de fato uma tentação e quando não é. Então, nessa parte, São Francisco vai explicar sobre a diferença entre uma tentação e um pecado. Quando é que a tentação constitui um pecado e quando ela não constitui um pecado? Então, nessa parte, nós compreendemos que é preciso ter uma força de vontade sobrenatural para vencermos essas tentações e fazermos a vontade de Deus. Porque nós sabemos que a carne é fraca. Mas o Espírito, através da vontade, consegue. Através da graça de Deus, principalmente. E a quinta e última razão é para conservar a alma na devoção. Com este livro, nós podemos compreender o que é a devoção e como praticá-la. Mas nós também precisamos ter o fim e propósito de permanecer nessa devoção. É preciso renovar os bons propósitos que a alma fez para com Deus. E aí, esses exercícios são como uma espécie de exame de consciência em que o fiel vai meditar sobre como está a sua relação com Deus. A relação da sua alma com Deus, consigo mesma, com o outro. Então, esses são exercícios muito interessantes, importantes. E São Francisco vai deixar também uma série de conselhos que a alma deve levar para a sua vida. Para permanecer neste caminho de santidade e de devoção e de amor a Deus. E o mais importante, ao terminar uma leitura como essa, não é tanto o de manifestar-se como um verdadeiro devoto ou uma devota, mas o firme querer-se-lo. O propósito firme de querer ser este devoto, esta devota que São Francisco de Sales fala. Eu estive lendo essa obra durante este ano, desde o começo do ano, e terminei há pouco tempo, e posso dizer que este livro é um verdadeiro manual de santidade para o fiel. É, de fato, um manual de santidade, que nós temos acesso, e se nós seguirmos os conselhos desse santo, nós temos a possibilidade de nos tornarmos também santos, ou, ao menos, de nos aproximarmos dessa santidade. É claro que não é fácil. É necessário muita perseverança, muita força de vontade. É necessário ter a consciência de que é preciso antes morrer do que pecar. É necessário querer antes morrer do que ofender a Deus. Isso não é fácil. Isso depende da virtude, do local, da caridade que Deus infunde em nós. Mas essa é a verdadeira devoção, porque o amor verdadeiro a Deus é isso. É a caridade que opera em nós, e nos faz praticar com um fervor vivo e ardente todo o bem de que somos capazes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que atentem sobre essas cinco razões para ler esse livro Filoteia, porque, de fato, é um livro excelente. Vocês não vão se arrepender se vocês comprarem essa obra, se tiverem acesso a esse livro. E essa edição aqui, que é lindíssima, é da minha Biblioteca Católica, a qual você pode ter acesso entrando no site. Então, essa é uma edição que já passou, né? Foi do mês passado, mas você tem acesso associando-se ao clube, assinando. Você tem acesso a essa edição, a esse livro, e a outros livros de edições anteriores, que você também pode ter acesso, pode ver em outras resenhas que eu fiz aqui no canal. E também confira lá no site da Biblioteca Católica, que eu vou deixar o link aqui embaixo, o Planner de Leitura Católico, que eles estão disponibilizando em PDF, se não me engano. É uma versão digital desse Planner, que é muito interessante para você fazer as suas anotações sobre as leituras que você está fazendo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, e de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos. Tchau! Salve, Maria!